Olá, meu nome é Michele Bianchi, sou do canal Despertando a Poesia. Esse canal tem o intuito de colaborar com a cultura, com a disseminação de poesia para todo canto do planeta. Eu tenho essa pretensão, mas é uma pretensão boa. Aqui nós trazemos poesias de autores consagrados, de novos poetas, para facilitar que essas pessoas sejam divulgadas, inclusive os novos poetas, porque a gente sabe que no Brasil é pouco procurada a poesia, inclusive não só no Brasil, mas acredito que no mundo inteiro. Então, esse canal foca na disseminação não só de poesia, mas traz todos os tipos de artes, como dança, música, desenho também, porque como vocês sabem, eu faço a ilustração dos meus livros. Quem me acompanha nas redes sociais, eu sempre coloco uma ilustração feita por mim, dos meus livros. Além de divulgar novos poetas e autores consagrados, eu também divulgo as poesias da minha própria autoria. Tem um quadro novo de mitologia e suas vertentes, no qual eu procuro sempre trazer um mito, para que também seja divulgado a mitologia, a filosofia e todas essas áreas do conhecimento que são tão importantes para o campo do saber. Tem também um quadro de poesia com espiritualidade e o tema das minhas poesias sempre gira em torno da espiritualidade. Eu talho as minhas poesias, eu acabo me alimentando desse manancial inesgotável, que é você escrever com a sua espiritualidade, falando de algo superior, sublime e imutável. No qual a gente acaba tendo esse encontro, quando a gente se autoconhece. Eu fiz a primeira live do canal, no dia 8 de julho deste ano, foi com o tema de espiritualidade. E as lives acontecem de 15 em 15 dias, no canal, Despertando a Poesia. E é sempre com esse tema sobre espiritualidade, mente, dança, arte. E eu acredito que vocês vão gostar muito. Então, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Despertando a Poesia. Apreciem as várias formas de arte que a gente deixa aqui no canal. E acredito que também é algo que vai fazer muita diferença na sua vida, no seu cotidiano. Porque não só a poesia, mas toda e qualquer forma de arte é algo que nos alimenta, alimenta a nossa alma. Então, fique aqui com a gente e aproveite esse manancial inesgotável da arte. Muito obrigada. 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 Obrigada.